Deixa eu conversar já ao vivo aqui com a minha querida Dai Oliveira, que essa aqui, rapaz, roda a cidade inteira, porque ela tá sempre ouvindo a população. Se você tem uma reclamação, se você tem um BO, você conta com o nosso time de jornalismo, porque a Dai tá aqui só pra te ouvir, só pra trazer o seu problema e correr atrás da solução. Já resolvemos o problema lá do povo do Montanini, já resolvemos o povo lá daquela avenida lá, a Maria Guilhermina, Maria Guilhermina Esteves. Olha, a cabeça às vezes dá uma falhada, viu, meu povo? Mas nós estamos aqui pra trabalhar em função do povo. E é por isso que a Dai vem chegando aqui pra fazer um alerta, viu? Porque nós temos menos de 15 dias pra quem precisa fazer o licenciamento de veículos com placas finais 6 e 8, né, Dai? Isso mesmo, Rude. Nós estamos sempre lembrando os condutores de veículos, porque com a pandemia, o Detran de Mato Grosso do Sul mudou este calendário, né, diante do enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então, aqueles condutores que têm as placas de veículos com final 7 e 8, tem menos de 15 dias para fazer esta regularização do licenciamento. A gente sabe que o licenciamento é um pagamento anual obrigatório, né, talvez muitas pessoas não saibam, então é sempre importante lembrar que não pagar o licenciamento, né, andar, trafegar pelas ruas de Três Lagoas. Com o licenciamento vencido, ao ser pego, a pessoa pode levar uma multa de 293 reais e também levar 7 pontos na carteira. É uma infração gravíssima. Então, tem que reservar aquele dinheiro, né, pra fazer este pagamento todo ano, porque senão o veículo trafega aqui pelas ruas de forma irregular. E lembrando que, diante da pandemia, o Detran de Mato Grosso do Sul também faz muitos procedimentos de forma online e a emissão da guia para pagamento do licenciamento é uma delas, né, basta entrar no portal Meu Detran, né, acessar ali a aba Meus Serviços e emitir a guia para fazer o pagamento de forma fácil e rápida. Então, reforçando, veículos com final, placas 7 e 8, tem menos de 15 dias. O vencimento do licenciamento é no dia 31 de agosto. E no mês que vem, mês de setembro, vale, né, para os veículos com a placa final 9. Então, mês de setembro, né, aqueles que têm placas com final 9 já podem ir se preparando. Volto com você aí no estúdio, Rude.